Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Santo do dia 15 de abril, São César de Boas. Oração. Pai querido, hoje queremos rezar por todas as pessoas que, como São César de Boas, se dedicam ao trabalho de evangelização pela doação plena de suas vidas ao vosso Filho Jesus. Abençoai todos os religiosos e religiosas e fazei brotar no campo do mundo mais vocações para a vida consagrada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Orações Diárias. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal de suas vidas ao vosso Filho Jesus. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal de suas vidas ao vosso Filho Jesus.